A cada dia eu me imagino estar contigo Tão diferente me prendeu no seu sorriso E cada abraço seu só traz pra perto a minha paz E eu só quero mais O beijo que eu tanto queria, você quem me deu O tédio vai virando humor com seu olhar no meu E dez minutos com você eu já ganhei o dia É minha melhor companhia Se vale a pena pra você só tô te esperando Você é a única pessoa que tem esse plano Curti balada junto ou assisti filme em casa Não me vejo chamando outra de namorada A vida me mostrou você depois de tanto tempo E que surpresa boa é ter você aqui por perto Pra te ter do meu lado eu tô contando as horas E se for pra te encontrar eu tô saindo agora A cada dia eu me imagino estar contigo Tão diferente me prendeu no seu sorriso E cada abraço seu só traz pra perto a minha paz E eu só quero mais O beijo que eu tanto queria, você quem me deu O tédio vai virando humor com seu olhar no meu E dez minutos com você eu já ganhei o dia É minha melhor companhia É minha melhor companhia Se vale a pena pra você só tô te esperando Você é a única pessoa que tem esse plano Curti balada junto ou assisti filme em casa Não me vejo chamando outra de namorada A vida me mostrou você depois de tanto tempo E que surpresa boa é ter você aqui por perto Pra te ter do meu lado eu tô contando as horas E se for pra te encontrar eu tô saindo agora E se for pra te encontrar eu tô saindo agora